Gente, eu vejo a morte de um DJ, tá? Eu vejo isso saindo em várias páginas, em várias notícias, como se essa pessoa fosse ter o seu destino cortado e causando muito sofrimento. Por isso que eu digo, gente, quanto mais jovem a gente for, mais a gente tem que orar, porque os espíritos do mal, eles estão ali, testando a nossa fé o tempo inteiro e fazendo com que a gente faça coisas erradas, fazendo com que até mesmo a gente vá pelo caminho errado. Então eu peço proteção, né? E principalmente nós, que somos mães, sempre orar muito pelos nossos filhos quando sair de casa, quando chegar em casa, ser grato a Deus. Vocês lembram que quando caiu o avião da Marília Mendonça, eu havia feito a previsão? Por mais que algumas pessoas não acreditem, eu sempre falo que tá tudo bem, ninguém precisa acreditar 100% em mim ou acreditar, né? Gente, assim, vai ter um ocorrido com uma pessoa muito famosa e é uma mulher, tá? O avião desta pessoa vai cair, gente. Eu sinto uma agonia muito grande. A mesma agonia que eu senti quando o avião da Marília Mendonça caiu. A gente prever, né? A gente ter premonição, presságio das coisas é muito difícil, porque a gente sente, a gente tem as sensações. E eu tenho a sensação que essa pessoa tem muitos fãs. Fãs, assim, ó, enlouquecidos, que adoram essa pessoa. Então, vocês vão ver isso acontecer e quando isso acontecer, vocês vão lembrar de mim. Mas eu queria muito que isso não acontecesse. Eu queria muito que Deus, que nós, que nossas orações chegassem até o céu. E que, sei lá, né? E que o destino fosse mudado. Porém, eu vejo nitidamente o avião de uma pessoa muito famosa, de uma mulher muito aclamada, né? Nos deixando. E isso me chama muito a atenção, porque é uma pessoa, de certa forma, jovem. A outra visão, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar pra vocês agora, tá? Vocês já sabem que 99,9% das minhas previsões são acertadas e que o intuito é alertar pra que a gente ore, ore e se proteja. Eu vi algo relacionado ao sol, tá? Que vai estar muito em desequilíbrio, mas assim, muito mesmo. A gente já sabe que já teve notícias referente ao sol e tudo mais. Só que dessa vez, gente, algo muito sério, muito perigoso referente ao sol, que vai virar notícia, podendo trazer sofrimento. E até mesmo algo que não é legal pras pessoas, tá? Então, vocês vão ver que, com o tempo, eles vão estipular um horário. De tal hora, tal hora, a gente pode ficar na rua por conta do sol. Depois disso, não mais. Então, vai ter algo bem perigoso que vai surgir nos próximos dias, que também vai virar notícia referente ao sol. Vocês viram que a Simone e a Simari estão se aproximando, né? Eu vejo como se Deus tivesse feito uma mudança no coração de ambas. E vejo que lá na frente, gente, elas vão lançar uma música juntas, que vai ser muito sucesso. Sucesso estrondoso, tá? Só que a sensação que eu tenho é que é um tipo de música diferente, assim. Não sei se uma música mais doce ou uma música que vai falar de Deus, mas eu tenho essa sensação que vai ser agradável aos olhos do público, tá? Então, vem aí o lançamento de uma música lá pra frente. Gente, eu vejo o Davi do BBB, tá? Passando por uma depressão muito forte. Ele foi julgado e tudo mais. Só que eu acho, gente, que as pessoas pegam muito pesado depois do BBB. Eu acho que depois cada um segue a sua vida e tá tudo certo. Eu vejo como se ele fosse até mesmo tentar tirar a sua vida, tá? Isso me preocupa, porque tem um espírito obsessor rondando ele pra deprimir ele pra que isso ocorra. Então, gente, vamos ter cuidado um pouco, né? Às vezes, se tu não sabe o que falar, não fala, não critica, porque você não sabe o que o outro tá passando. Tudo bem que ele errou, mas a gente não precisa massacrar a pessoa, né? Então, eu vejo... e antes que vocês falem alguma coisa, ele não me pagou pra fazer esse vídeo, tá? Porque eu sei que tem pessoas que vão dizer Ah, você pagou quanto? Não, não me pagou nada, gente. Nem tenho contato, né? Então, eu vejo esse espírito... a gente fala do... Na vida dele, e que é necessário que cuide, porque isso não é brincadeira, gente. Ele vai começar a ter crise de pânico e vai aparecer nas notícias. Então, muito cuidado. Vejo uma pessoa da mídia sendo entubada, gente. E adivinha por quê? Porque a sensação que eu tenho é de uma intoxicação do medicamento que essa pessoa usou por muito tempo. E hoje, agora, né? Falta vitaminas o suficiente no organismo, fazendo com que essa pessoa fique desnutrida e com problemas até mesmo no organismo como um todo. Vocês sabem que eu não posso citar nomes aqui, que eu acho que é invadir demais a vida de uma pessoa. Porém, o espiritual já vem avisando há muito tempo. Não é de agora. Essa pessoa vai passar por sérios problemas, principalmente a partir do mês de agosto. Trazendo na vida dela empecilhos, sofrimento e até mesmo depressão. Muitas vezes, a gente quer saciar a nossa falta de... Nem diria de fé, mas de existência com outras coisas do mundo. Mas quem preenche o nosso vazio é Deus. Então, observem nos próximos dias esta pessoa. Ana Castela. Amada, se tu não quer engravidar, se cuida. Porque eu vejo a energia de uma criança, de um menino te rondando. Eu vejo como se esse menino... A sensação que me dá é que ele pudesse ser a reencarnação de um homem da tua família que já partiu. Então, se tu não queres engravidar agora, toma cuidado. Porque pode vir neném aí. Números da Mega Sena para você tentar a sorte. Lembrando, cuidado para não se viciar. Tudo com muita calma e moderação. Números 09, 12, 24, 27, 33 e 45. Vamos a outra sequência? Números 03, 13, 24, 29, 37 e 38. Vamos a mais uma sequência? 01, 11, 21, 30, 40 e 55. Boa sorte! Você já teve um íntimo com Deus? Como assim, Dishai? Ter um íntimo com Deus é fechar a porta do teu quarto e falar somente com Deus. Muitas vezes a gente não tem palavras, mas apenas lágrimas. Mas vocês também sabiam que Deus, ele sabe decifrar lágrimas, sim. Quando você não souber o que falar e como se expressar, deixe as lágrimas do teu rosto correrem. Deus sabe a história de cada uma e ele te responde igual. Independente da tua religião, saiba que a tua fé é uma sementinha que vai nascendo aos poucos no teu coração e que germina uma árvore maravilhosa, cheia de frutos, onde as pessoas podem ficar nela, tomando sombra, comendo até mesmo os frutos. E os frutos é a palavra doce que você pode dar para alguém em um momento de fraqueza. Nos últimos dias eu tenho entendido como faz sentido ouvir Deus. Deus está na natureza, nas pequenas coisas, em um filme que você assiste, em um livro que você ganha de presente, até mesmo em um abraço de um desconhecido, em uma criança, em um cachorro. E por que não dentro do seu coração? Você já procurou Deus hoje?